Nesse momento de contestação da reforma da Previdência imposta pelo governo Emmanuel Macron, a orientação do governo para as polícias é de proteger os estabelecimentos públicos de eventuais depredações e também instituições emblemáticas. Então, nesse momento, os diferentes acessos do Museu do Louvre, por exemplo, estão assim, fechados. E os parques nas imediações da Assembleia Nacional Francesa fecham mais cedo, as forças de segurança e os agentes da polícia evacuam o local como forma de conter uma manifestação proibida e prevista para daqui a pouco, contra a reforma da Previdência. Então, as forças de segurança e os agentes dos parques municipais nas imediações fecham o local mais cedo. Muitas pessoas surpresas. A maioria da população é contrária à reforma imposta pelo governo Emmanuel Macron na última quinta-feira, portanto, sem o aval do parlamento. E o esquema de segurança é reforçado aqui nas imediações da Assembleia Nacional Francesa. Nessa praça, a Praça da Concórdia, uma manifestação espontânea, aconteceu ontem à noite, com confrontos com policiais, centenas de pessoas foram presas na capital francesa, elas manifestam-se contra a reforma da Previdência imposta pelo governo Emmanuel Macron. Uma manifestação, portanto, foi proibida neste mesmo espaço, mas há informações de que ela deve acontecer mesmo assim, por isso, o governo ativou rapidamente o aparato de repressão aqui no coração da capital francesa, no coração do poder francês. Então, eu estou aqui com Lorenza e Mathieu, dois franceses que faziam esporte nesta tarde na capital francesa, diante de uma concentração policial, um dispositivo para coibir uma manifestação contra a reforma da Previdência. O que você pensa em relação à esta situação que vive o país? Então, eu me lança. Em fato, o que se passa em relação a esta situação, é que, já, há uma verdadeira visibilidade de uma pensada população. Por quê? Porque alguns deputados da esquerda, muito, vamos dizer, antiga e população, estão chegando ao Parlement. Então, eles não se hesitam a remerter em questão, a discutir, a render visível, etc. Então, eu acho que há algo de isso a este lado. A informação passa, e é verdadeiro que Macron não está do todo popular em França, auprès da maioria dos franceses. Por quê? Porque ele tem uma forma de governar o país que é muito autoritária. Ele não vai tentar tentar compreender o que pensam os franceses, o que pensam os corpos intermédiais ou os syndicatos. Ele não vai encontrar ninguém e ele vai decidir como um chef de empresa com seu conseil de administração. Então, na França, não é uma empresa. O que o dinheiro dos franceses, eles têm o direito de saber como ele vai ser distribuído e o que vai acontecer. Então, eu sou lá, porque eu acho que meus pais, após a guerra, que o dinheiro dos franceses, que ganhou o honninho e a força da França. E lá, o Macron está em frente a todo vasar, para poder pagar as exigências. Sim, eu acho que ele tem bem dito as coisas. Nós estamos em um governo que destruiu muitos dos franceses. Não é só a retratação, mas é uma acumulação do seu governo, de fazer passando de forma autoritária. Então, em outrepassando a possibilidade de que o Parlement e os deputados votam contra essas propostas de lei, em aplicando essa regla, essa regla de 49 alinéa 3, que permite não poder fazer passar as lois em força. E então, nós estamos chegando a um estado onde é a goutte d'eau que se desborda o vaso. Eu acho que é a minha opinião, porque já faz várias anos que há de uma caça social, em França, e que, efetivamente, é um governo, em todos os dias, o dialogo foi refusado, em dizendo, que nós passamos essa lei sobre a reforma das retratas em força. Então, o dialogo foi refusado. E é exatamente o que se passa em França com todos esses policiais, e eu não tenho a priori. Então, eu falei com esse senhor, ele foi aberto, mas quando eu disse, ah, bom, mas por que a place estava fechada? Ele disse, porque você conhece os eventos, eu me conheço, é porém, é o nome dos deputados que nós fomos solicitados para vir a manifestação aqui. Ele me disse, que é o deputado? Então, em algum lugar, ele tem as valores, que não são as melhores. E aqui na Praça da Concórdia, mensagens de Macron, decapitação, morte ao rei, foram pintadas nos muros do Jardim das Tuileries. Aqui houve afrontamentos ontem contra a reforma da Previdência entre policiais e manifestantes. Milhares de pessoas estavam concentradas aqui à noite. Hoje a praça cercada, manifestação proibida. e as forças de segurança fazem controles, abordam as pessoas perguntando o que elas fazem aqui, se elas estão paradas e alertando de que não têm o direito de estarem concentradas, sem se movimentar na praça. Uma forma de tentar evitar uma manifestação nesse local. Aqui, mais um sinal da manifestação de ontem. Provavelmente um incêndio por diversos pontos da cidade, latas de lixo foram incendiadas como forma de protesto contra a manifestação, contra a reforma da Previdência. E as mensagens dos manifestantes aqui, apoio crítico à Nidalgo, que é a prefeita de Paris, que é solidária ao movimento contra a reforma da Previdência. Essas são as cenas que são observadas na capital francesa. Um parque fechado, mais cedo, evacuado, justamente por conta da previsão de uma manifestação proibida neste local. Mensagens dizendo detesto o Macron, atirem um ministro, burnout, borne-out, uma espécie de trocadilho com o sobrenome da primeira-ministra, policiais e ministros, o cenário aqui na Praça da Concórdia nesta tarde, tensa por conta de uma previsão de manifestação contra a reforma da Previdência. É uma tensão que, na verdade, exprime, expressa a tensão que atravessa o país depois que o governo Emmanuel Macron aplicou e impôs a reforma da Previdência sem o aval do Parlamento. Macron, essa reforma será o seu Vietnã, diz uma mensagem aqui desenhada no muro, na Praça da Concórdia, na capital francesa, cercada por policiais. A gente pode ver a quantidade de veículos policiais no entorno da Praça da Concórdia. Dezenas de veículos, a tropa de choque presente para evitar que haja manifestações hoje contra a reforma da Previdência em frente da Assembleia Nacional, como aconteceu ontem pelas ruas de Paris, militares circulam nesse sábado pós-reforma da Previdência imposta pelo governo Macron.